Um senhor por nome de Edivaldo Ribeiro Aguiar, de 59 anos, que estava em uma bicicleta, colidiu na lateral de uma caminhonete, onde, segundo o condutor do veículo, quando seu Edivaldo bateu, não deu tempo dele desviar. O acidente aconteceu na V3, em frente ao Hotel Itacaiunas. Seu Edivaldo teve ferimentos leves e se queixava de dor na cabeça. O sambu foi acionado pelo condutor da caminhonete e, em poucos minutos, chegou ao local, levando a vítima para o hospital municipal.